A União Europeia hoje representa mais de metade de todo o investimento estrangeiro feito no Brasil e mais da metade também do fluxo de investimentos anualmente e é também responsável por 20%, mais de 20% de todo o comércio exterior do Brasil. Então é um parceiro extremamente importante na área econômica. Também vão tratar de projetos importantes, como por exemplo, projetos de construção de uma linha de comunicação de fibra ótica diretamente entre o Brasil e a Europa. E pela primeira vez, quando isso estiver já pronto, haverá uma comunicação em fibra ótica direta entre a América Latina e a Europa. Hoje, quase todas as ligações que são feitas através dos Estados Unidos, o que facilita, entre outras coisas, o processo de espionagem por parte do NSA, do Serviço Secreto Americano. Então, esse projeto está praticamente pronto, faltam alguns ajustes ainda, eles discutirão essa questão. Além disso, temos também, uma coisa que é muito importante, um seminário especial de reitores de universidades brasileiras e europeias. E a ideia aí é cooperar com a União Europeia para a internacionalização do ensino público brasileiro, que já, obviamente, já começou com esse processo de Ciências Sem Fronteiras, agora vai galgar mais alguns passos com esse seminário. Durante essa cúpula, haverá também um seminário empresarial entre a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e a Business Europe e a Eurochambers, que são as principais organizações europeias. Então, é um temário extremamente vasto, amplo e estratégico dos dois lados. Nós queremos utilizar essa cúpula para convidar a União Europeia a participar decisivamente dessa futura reunião sobre o governo, a futura governança da internet, que vai acontecer em São Paulo, em abril. Que nós vamos debater a questão da governança futura da internet, a necessidade de, ao mesmo tempo, assegurar a privacidade das pessoas, procurar a coibir ao máximo da espionagem, e, ao mesmo tempo, garantir que a internet seja um espaço livre para todos. E a União Europeia, pelo posicionamento que ela tem tomado nessa questão, que é muito parecida ao brasileiro, é um ator fundamental nesse processo. Então, eu acho que esses são os grandes resultados que nós teremos nessa cúpula. E a União Europeia